Boa noite a todos! Boa noite! Que alegria estarmos aqui reunidos mais uma vez Grato ao trio Lovat Que o palmo de bom grado Aceitou o convite para estar aqui Abrilhantando nossa semana jovem Com esses louvores especiais No final eles vão voltar para cantar Mais uma música Para o deleite de todos nós Feliz salva a todos! Quem está feliz hoje? Levanta a mão, dica bem! Feliz salva do sol para as mulheres! Feliz salva! Estão animadas! Feliz salva para os homens! Feliz salva! Feliz salva para quem vai lá no céu! Feliz salva! Feliz salva para quem é bonito! Feliz salva! Feliz salva para quem é feio! Feliz salva! É, eu acho que é fácil, né? Que bom que vocês vieram nessa noite A despeito do frio Você preferiu estar aqui Tem um grupo muito especial Que está se fazendo presente hoje aqui Com um grupo que vem lá de São Mateus Olha, quanta gente vieram de lá Levanta a mão e a turma de São Mateus Olha só Vamos dar uma saudação especial para eles E digam assim Sejam bem-vindos! Sejam bem-vindos! Muito mais estar ali com sua esposa Solange Sua filha Sofia Tal gentil ali Mais conhecido como Filipão Que parece, né? E a sua esposa Leite Está ali também Um outro casal Que já não vieram outras vezes Chaves Isso Chaves Família Chaves, né? Está presente ali E o meu amigo Jair Que é irmão do Odaí Odaí Eu quero agradecer também O carinho que vocês recebem Nessa igreja E... Olha, está aqui também O Luciano Chegando mais gente Para São Mateus Que é benção, né? Ali o meu amigo Ed Chegando com sua esposa Raquel Está também a Vanessa É... E com seu esposo Josafá Olha, lembrei do nome Que é benção Sejam bem-vindos! A turma boa Que é de São Mateus, né? Eu estou me sentindo aqui Em casa, em família Uma igreja Um distinto muito especial Onde nós estivemos A semana passada Fazendo a semana jovem Quero agradecer também Algumas pessoas que Assim fizeram diferença E disseram amigos Para a eternidade Aqui nessa igreja Ao Rodrigo É... Obrigado pela amizade Ao Diego Que sempre ali Perguntando como a gente estava Obrigado Diego Ao irmão Tinham Que é uma esposa E o povo Que vocês prepararam E o amigo Alejandro O pastor Odaí O que devorou Quase deixaram pra mim Também que eu comi também É... Ao meu irmão Que deu pão pra nós A nossa irmã Degemina Você tem né Que está fazendo O nosso almoço Cozinha muito bem O pastor Adalito Fala que O Valerandro Que eles só comem muito Porque é muito gostoso Mas a gente já comeu em outros lugares Eu vi que não é só por isso Mas... E a todos os demais Os anciãos O pastor da igreja Que nos recebeu aqui E hoje É o penúltimo dia Hoje é o penúltimo dia Hoje é o penúltimo dia Mas a Maria Pela Em nome de Jesus E vamos ter outros momentos juntos Eu gostaria de dar alguns brindes especiais Já foi dado Os brindes Dos nossos amigos estudantes É... Agora eu vou dar brindes Pra quem prestou atenção Durante a semana É... Quero mandar um abraço A todos que estão É... Ligados E acompanhando A semana Jovem da igreja José Bonifácio Pela internet Pelo Facebook Que Deus abençoe você E que você se sinta Abraçado Pelo Espírito Santo Que Papai do Céu Possa alcançar o teu coração Onde quer que você esteja A igreja de José Bonifácio Agora Vai mandar uma saudação Para os nossos amigos Que estão Na... Na internet Nos assistindo Tem como pegar Ele Então manda uma saudação Assim para os nossos Internautas Que Deus possa abençoar A todos Que estão acompanhando A semana A primeira vez na internet É... Eu vou cantar Uma música agora Sobre o que Eu vou pregar Essa música É a música tema Do meu primeiro CD Eu vou aproveitar Porque Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero aproveitar A música Porque É... Papai do Céu me deu Um violão novo, né? Aí eu quero Estregar aqui Com vocês Amém? Amém? Aí eu vou Eu vou tocar Porque essa música Tem a ver Com o que eu vou falar Hoje Sabe quando Jesus foi fazer um milagre Na vida de nada E nós vamos falar Sobre isso É... Jesus pediu Para as pessoas Fazerem uma coisa Muito importante Tirar a pedra E é sobre isso Vamos estudar É sobre isso Que essa música Fala Irmãos Tudo que nós Precisamos fazer Para que o milagre Aconteça em nossa vida É a nossa parte Porque todo milagre Que nós vamos aprender Isso hoje Acontece por dois Erdências Participação Humana E participação Divina Então nós precisamos Fazer uma ação plástica Que é a parte humana Do milagre O milagre que Jesus fez Com Lázaro Ele pediu para remover a pedra E porque foi removido a pedra O milagre aconteceu Escute o som do zé Na cidade de Betânia O milagre aconteceu Azarô estava louco Quando o mestre apareceu Me falou Tirar a pedra Para o milagre acontecer Jesus Cristo O amor Acontece o som do seu povo Se você é de lá É Com o seu coração Jesus Cristo Será Te dará A salvação Como o vírgime Acredite no Senhor Ele é o Deus No fim Impossível E te fará Vencer Eu Eu entrego a ti A minha vida Eu louvo a pedra Meu coração Ressuscita 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 Os meus pecinhos Ressuscita Os sonhos De Deus Ressuscita O meu amor Ressuscita O meu amor Ressuscita Minha vida Que esponciou Esse Deus É de prazer Vencedor Eu não abriu Brinquedo Eu te dão Nossa abençã Se você Eu me lembro Você Eu vou Estir Te dão E deixe Deus Agir Eu entrego a ti A minha vida Eu vou A pedra O meu coração Ressuscita Deus Os meus princípios Ressuscita O som Dos meus Deus Ressuscita Minha vida Ressuscita O meu amor Ressuscita Minha vida Aqui Estou Senhor Ressuscita Os meus Sonhos Ressuscita Minha família Ressuscita Minha vida Por isso Estou Aqui Meu Senhor Amém Fecha Meus Deus Deus é Bé Maravilhoso Pai Agora nós vamos ouvir a tal palavra que nós queremos Tu nos dê o necessário de ser membro para compreender a tua vontade para nós as grandes Queremos tirar o som de proveito de tudo que vamos estudar que lá na voção ser menos ouvintes da tua palavra os praticantes da vida Deus é Té Obrigado por essa segunda jornada aqui com os irmãos José do Paulo essa semana tem sido um passo mais em direção ao penâncio da tira continua cuidando dessa igreja que todos nós em nome de Jesus vamos estudar agora a palavra dos meus irmãos nós vamos abrir a Bíblia coloca para nós aí a palestra de hoje para nós meditarmos um pouco na palavra de Deus e sabermos qual é o plano de Deus para nós hoje nós vamos falar sobre a inscrição talvez nós precisamos em algum momento da nossa vida recomeçar como temos falado aqui alguns dias como sendo sentado todas as noites talvez em alguns momentos a gente precisa da cura em alguns momentos que nós precisamos de reavivamento mas tem momentos que nós precisamos de uma verdadeira ressurreição porque às vezes nós até estamos na igreja mas os princípios já morreram às vezes nós estamos na igreja mas a fé já morreu às vezes nós estamos congregando mas o amor também já morreu e aí nós precisamos que o milagre aconteça e quem sabe o milagre mais forte que é o milagre da ressurreição que nós temos um Deus que pode restaurar ressuscitar qualquer coisa em nossas vidas amém? vamos abrir a Bíblia do livro de João João capítulo 11 o versículo é o primeiro em diante João capítulo 11 versículo 1 em diante como sempre fazemos abre a tua Bíblia aí eu vou lendo aqui e onde eu parava você vai vai complementando João capítulo 11 versículo 1 diz assim estava em ver Lázaro de Betânia da aldeia de Maria e de sua irmã Marco essa Maria cujo irmão Lázaro estava enfermo era mesmo que ungiu com bálsamo o Senhor e enxergou os péssimos seus cabelos mandaram pois as irmãs de Lázaro dizer a Jesus Senhor está enfermo aquele a quem aquele a quem amas verso 4 ao receber a notícia disse Jesus essa eternidade não é para a morte e sim para a glória de Deus a fim de que Deus a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificada versículo 5 ora amava Jesus a Marca e a sua irmã Maria e a Lázaro Jesus amava aquela família depois verso 6 quando pois soube que Lázaro estava pendente ainda se demorou dois dias no lugar onde? onde estava? depois disso disse aos seus discípulos vamos outra vez para a Judéia disseram que o discípulo mestre ainda agora os judeus procuravam pendejaste e voltas para lá respondeu Jesus não são doze as horas do dia se alguém andar de dia não tropeça porque viamos desse dia mas se andar de noite tropeça porque nele não há luz isso dizia e depois da minha senhora nosso amigo Lázaro adormeceu mas vou para despertar agora nós vamos para o versículo 18 ora verso 17 chegando Jesus encontrou Lázaro já secultado havia quantos dias? quatro dias verso 17 chegando Jesus encontrou Lázaro já secultado havia quatro dias ora Betânia estava cerca de 15 estádios de Jerusalém muitos dentre judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de Senhor verso 20 Marta quando soube que vinha Jesus saiu ao seu encontro Maria porém ficou sentada em casa agora nós vamos ler o verso verso 23 verso 22 mas também sei que mesmo agora tudo o que pedires a Deus Deus o considerar declarou-lhe Jesus teu irmão mate e ressurgiu vamos para o verso 39 agora então ordenou Jesus tirai a verga disse-lhe mata e manda o outro Senhor já cheira mal porque já é de quatro dias vou ler novamente então ordenou Jesus tirai a verga Jesus deu uma ordem no verso 39 e a ordem de Jesus foi tirai a qual foi a ordem de Jesus irmãos só esse lado aqui qual foi a ordem de Jesus essa coluna no meio qual foi a ordem de Jesus aquela coluna da esquerda qual foi a ordem de Jesus todo mundo chupa agora qual foi a ordem de Jesus gostaria que você não esquecesse dessa frase em algum momento na sua vida você vai precisar qual é a frase a ordem de Jesus agora vamos tentar compreender e tirar algumas definições importantes desse milagre Lázaro estava em ferro e essa família Lázaro Marco Marinho era uma família conhecida na cidade de Pietânia porque eles eram sobrinho do sacerdote Simão aquele que ficou lebroso e que depois Jesus falou era uma família conhecida uma família também que era amada por Jesus o versículo 5 diz que Jesus amava amava Marta Lázaro e Marinho Jesus amava Jesus não somente amava aquela família como também tinha uma grande intimidade pessoal por elas todas as vezes que Jesus ia para a Betânia Jesus se ficava hospedado na casa de Lázaro por várias vezes Lázaro recebeu Jesus serviu almoço a Jesus várias vezes Jesus e seus discípulos comeram na casa de Lázaro dormiram na casa de Lázaro portanto viravam amigos Maria a irmã de Lázaro seguia Jesus em vários lugares onde Maria sabia que Jesus estava se fosse próximo de Jerusalém fosse próximo de Betânia Maria iria para assistir para ouvir suas pregações sabe Lázaro virou amigo íntimo de Jesus Jesus amava aquela família quando Jesus ia para Jerusalém ele estava gentil de ir até Betânia que ficava saindo de 5 quilômetros de Jerusalém para poder ficar com aquela família então aquela família era íntima de Jesus Jesus os amava certa vez Lázaro agora ficou enfermo o texto diz que Lázaro adoeceu e uma das primeiras coisas para não dizer a primeira coisa que as irmãs de Lázaro fizeram foi mandar avisar a Jesus que Lázaro estava que estava enfermo e eu pergunto para você elas fizeram a coisa certa 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 e aqui eu gostaria de tirar já inicialmente a primeira missão para a nossa vida dessa história quando você enfrentar algum problema quem é a primeira pessoa que tem que saber para quem é a primeira mas com o que você tem que contar então missão meu conte a Jesus o teu o teu problema elas fizeram a coisa certa mandaram avisar a Jesus que Lázaro estava enfermo olha para mim agora meu irmão você está enfrentando algum problema conte para Jesus o teu problema seja ele uma enfermidade seja esse problema o desemprego seja questões de relacionamento de família conte para Jesus o teu problema mas sabe o que acontece com nós é que nós queremos resolver os nossos problemas do nosso jeito nós queremos resolver os nossos problemas com a nossa força com os nossos meios e vamos para cá vamos para um lado vamos para o outro ligamos para um e falamos com o outro tentando resolver os nossos problemas e quando tudo vai quando tudo vai errado por último que a gente vai para Jesus mas elas fizeram quando é certo primeiro mandaram avisar ah para você enfrentar um problema quem é o primeiro e o senhor que sabe aliás já falei aqui não é todo mundo que deve saber do nosso problema não é todo mundo que tem que saber do teu problema porque as vezes se você disser o teu problema para determinadas pessoas o teu problema vai aumentar mais ou menos conte o teu problema para a pessoa certa e a pessoa mais indicada é quem? mas também não fique mais buscando soluções para os teus problemas em todos os lugares e deixando Jesus por útil a primeira pessoa que tem que saber do teu problema é quem irmãos? o Jesus você já contou para Jesus a tua dificuldade o teu problema então agora você já sabe quando você enfrentar o problema a primeira pessoa sabia e mandaram avisar a Jesus e o recado chegou até Jesus quando o mensageiro trouxe o recado disse Jesus Lázaro lá de Betânia está enfermo as irmãs mandaram te avisar que é para você ir lá que ele está enfermo Jesus rapidamente porque amava deixou tudo o que estava fazendo naquela hora e saiu corrido em direção a Betânia foi assim? não não o texto diz que Jesus não foi que Jesus demorou que Jesus ainda ficou lá e eu fiquei pensando mas Jesus não amava? Jesus não amava aquela família? lá se ela estava no ferro mandaram avisar ele e ele não foi lá vai a segunda lição para nós irmãos espere pelo tempo de o meu o meu tempo não é o tempo de Deus o teu tempo não é o tempo de Deus acontece que nós queremos receber as bênçãos mas munido de nosso egoísmo nós queremos receber aqui e agora e do nosso jeito e do nosso jeito você conhece alguém que quer tudo do seu jeito que as coisas tem que ser do seu jeito senão fica chateado ai irmãos como é ruim né conviver com alguém que quer tudo do jeito dele que tem que ser feito só do lado dele do jeito que ele quer na hora que ele quer na hora que ele quer é ruim sim ou não? eu espero que a tua esposa não seja assim senão tu vai sofrer muito mas eu espero que você não seja assim com tua esposa também tem mulher que quer tudo do jeito dela ela é assim mas aqui não por aí mas tem homem que quer tudo do jeito dele e nós em relação a Deus nós queremos que Deus se adate a nossa vontade enquanto deveria ser contrário somos nós que temos que nos adequar de nos forminar de uma vontade de Deus não é Deus que tem que satisfazer as minhas comunícias e por isso muitas igrejas por aí estão lotadas porque são igrejas que são adaptadas para o gosto das pessoas eu conversava com uma colega da faculdade num antigo curso que eu fazia e estávamos falando de igreja de religião e tudo mais e um dia ela foi assim aí no filho eu entendo que a tua igreja tem uma doutrina coerente com a Bíblia e eu admiro mas eu prefiro a mim porque a minha não tem esse monte de regra esse monte de coisas que tem que fazer é uma igreja mais liberal aliás lá a gente vai adaptando conforme as pessoas querem e a gente só coloca o nome de gospel mas o ritmo continua o mesmo a gente coloca lá o ministério do teatro o ministério da dança o ministério disso o ministério daquilo só que a gente faz o nome do meu Jesus e os nomes da nossa igreja são assim uma igreja é com tua cara uma igreja é com sua cara aí eu falei assim parece ser legal e eu disse mas é fácil seguir uma igreja com a minha cara adaptada para as minhas convivências sabe que é difícil jovem é seguir uma igreja com a cara de Deus é obedecer o que Deus pede e para fazer o que Deus pede irmãos eu preciso renunciar a minha vontade por isso ele disse quem quiser me seguir tem que negar a si mesmo tomar a sua luz e me seguir e aí você vem esperando que a igreja faça tua vontade que Jesus faça tua vontade do teu jeito na tua hora não tudo tem que ser assim porque se não for assim ninguém vem quem não quiser vir quem não vem irmão a salvação é por esforço é para quem quer ser ou não é Deus é Jesus que tem que baixar o padrão dele para o nosso livro ou é nós que temos que crescer espiritualmente o padrão que Deus quer para a nossa vida então lembre-se não é a tua vontade a vontade de Deus não é o teu tempo é o tempo de Deus não é do teu jeito é do jeito de Deus afinar nossos céus sabendo-nos ele é que é Deus dizia meu padre vendo antigamente as pessoas faziam tudo para fazer a vontade de Deus agora as pessoas fazem tudo para Deus fazer a vontade delas se não for assim eu não vou e aí a gente vai adaptando a igreja as mãos de uma vontade com as conveniências onde vamos para ir irmãos queridos seguir a Jesus é negar a si mesmo porque a nossa vontade é pecaminosa mas a vontade de Deus é santificada logo para eu fazer a vontade de Deus eu preciso denunciar a minha então lembre-se para de crer as coisas do teu jeito na tua hora no lugar onde você quer espere pelo tempo de Deus e o tempo de Deus não é o seu tempo por isso Jesus não voltou na hora de chamar mãe tribos continuando a nossa história Jesus não apareceu e Lázaro ficou mais enfermo agora vou usar uma linguagem mais contemporânea e metafórica eu imagino que Lázaro agora foi internado no hospital de Betânia porque ele ficou mais enfermo ele piorou do tempo e vários amigos foram visitar Lázaro várias pessoas foram ver como Lázaro estava Lázaro era uma pessoa vencida na cidade menos quem? menos Jesus a enfermidade se agravou eu imagino agora Lázaro foi para a UTI todo mundo preocupado corrente de oração ela subiu para o sacerdote todo mundo ali preocupado torcendo para que Lázaro não morresse agora Lázaro estava na UTI pedindo de oração e tudo mais todo mundo presente dentro de quem? Jesus foi nem visitado no hospital finalmente Lázaro morreu Lázaro morreu e Jesus não apareceu lembre-se que Jesus foi o primeiro que foi avisado que Lázaro estava da família vieram para consolar Márcia e Maria vieram para o funeral muita gente lá presente menos quem? menos Jesus fizeram o enterro de Lázaro irmãos caminharam pelas ruas de Betânia e o túmulo de Lázaro até hoje se lá vai em Betânia para quem quiser ver quando você for fazer uma tour lá pela cidade santa aproveita para ir lá então veja aquela multidão de gente lá para fazer o enterro de Lázaro mas Jesus não estava Jesus não tinha aparecido ai não eu já começo a ficar preocupado porque se eu parasse aqui se a leitura tivesse parado aqui eu ficava pensando assim então Jesus não amava Jesus disse que amava mas ele não amava porque se ele amava se ele amasse realmente ele teria voltado ele teria voltado ele teria ido lá visitar ele teria ido pelo menos no funeral tem gente que se afasta da família e não faz questão de visitar durante as férias mas quando alguém da família morre ai a pessoa vai nem quando morreu Jesus foi eu fico pensando ai então Jesus não amava ele disse que amava e eu fico pensando será que Marta e Maria deve ter pensado que amava Jesus não amava mas não te mandou avisar e eles não apareceram queridos passou um dia o inteiro os amigos ainda estavam na casa de Marta e Maria e Jesus não apareceu os judeus tinham um costume que eu diria muito louvado quando eles perdiam o ente querido os amigos daquela família os amigos daquela família que tinha perdido o ente querido eles iam para a casa dessa família e ficaram lá pelo menos sete dias para confortar o coração dos ente queridos as pessoas tinham perdido o ente querido e na história e na história de lá sabe o que foi diferente vários judeus destruindo de Jerusalém e ficaram na casa de Marta para confortar Marta e Maria estava cheio de judeus cheio de amigos porque na morte existem três momentos que eu julgo mais valor de judeus e eu passei por isso quando eu tinha 15 anos de idade eu perdi a minha mãe de acidente eu saí de casa e sempre saí para trabalhar eu trabalhava no supermercado e eu desmedia da minha mãe ali e eu saí para trabalhar no supermercado e eu também saí para trabalhar mas nove horas da manhã um amigo chega na loja correndo desesperado dizendo para o mundo corre para a tua casa que a tua mãe sofreu no acidente irmãos parece que meu chão de sabão eu saí correndo para casa cheguei uma moto cheguei em casa quando eu cheguei em casa minha mãe tinha acabado de sair do hospital corri para o hospital cheguei lá minha mãe sabe como daqui a pouco meu bem falecer um dos momentos mais doloridos da morte um deles é quando você recebe a notícia parte do coração quem aqui já perdeu o ambiente querido sabe o que eu sou falado em 2012 eu estava cuidando do meu pai que tinha que estava se recuperando de um berrano e eu estava no quarto com ele em casa era meia-noite estava tomando remédio para poder remédio e eu estava cuidando dele e eu mais uma minha irmã e mais duas horas da manhã meu pai teve um infarto eu estava acordado e o meu pai faleceu nos meus braços esse momento é muito doloroso quando você sabe a notícia de quanto a gente querido morrer sabe qual é o segundo momento doloroso na morte é quando você vê a terra sendo jogada em cima do caixão da pessoa que você é e você se despedindo daquela pessoa você sabe que não vai mais conviver com aquela pessoa esse foi o momento que partiu do coração mas o terceiro momento o mais dolorido é quando você volta para casa e encontra o vazio que aquela pessoa deixou a saudade que aquela pessoa deixou no meu caso tudo lembrava minha mãe tudo até se eu encontrasse alguma coisa já era o nome dela que eu chamava porque mãe parece que sabe tudo sabe onde está tudo então irmãos a casa fica vazia a casa fica deserta fica horrível continuar morando na casa parece que tudo muda e para compensar esse vazio o judeu se mudava para casa na pessoa que teve o dinheiro e ficava lá pelo menos sete dias se confortando tentando brincar tentando distrair por isso que os judeus ainda estavam lá quando mesmo depois que Lázaro tinha sido executado passou um dia dois dias irmãos e Jesus compareceu três dias vários judeus lá reforçando Marta e Maria menos quem? menos Jesus queridos no quarto dia adivinha quem resolve o que é Jesus aí Jesus aparece no quarto dia Jesus e seus discípulos aparecem no quarto dia irmãos no quarto dia Lázaro já estava em estado de decomposição ele tinha sido avisado enquanto Lázaro ficou enfermo porque que ele aparece depois de quatro dias ai irmãos se você eu dizia assim agora é tarde agora não te anda e ainda tinha mais quando eu visse Jesus eu ia dizer assim palmas para você Jesus parabéns tu disse que amava a gente olha aqui todos os meus amigos vieram pessoas que vieram aqui quando Lázaro ainda estava feio vieram visitar eu desculpo ai eu já ia jogar na casa quantas vezes tu morreu aqui em casa tu dormia aqui em casa ficou hospedado aqui quantas vezes eu fiz comida pra ti dizer que era que era que era que era e na hora que a gente mais precisou tu esqueceu demais não é que a gente joga na casa joga ou joga? joga ou joga Jesus Jesus perdoa e esquece não é ser humano não perdoa e não perdoa lembra daquela vez isso pra mim foi sério eu também te arrepi claro Jesus agora não adiantou mais agora é tarde demais olha aquilo meus amigos vieram aqui e tu me aparece depois de quatro dias queridos mas elas não agiram assim elas fizeram completamente diferente do que eu faria sabe o que elas disseram irmãos quando viram Jesus depois de quatro dias disseram o seguinte Senhor se tu estivesse aqui o meu irmão tu teria morrido e Jesus olhando a fé dela disse assim teu irmão não adianta mas elas disseram mais mas mesmo agora eu creio eu acredito que tudo que tu pediu para ele tu concederá amém amém irmãos isso é fé Jesus responde eu sou a ressurreição e a vida e quem crer em mim ainda que morra viverá amém isso é fé irmãos isso é credo impossível sabe por que irmãos missão número 4 porque para Jesus nunca é tarde missão número 3 para Jesus não existe tarde demais irmãos não existe assim ai Jesus tu chegou no casado agora não adianta não ele é o Deus do impossível o Senhor é o Senhor do impossível não existe tarde demais para Jesus talvez eu esteja pregando agora para alguém que diga assim ai irmão meu caso não tem mais solução ei amém para Jesus nunca é tarde demais amém ai irmão minha família está destruída meu esposo já foi fora de casa meu relacionamento já se expor para Jesus nunca é tarde demais eu estou orando para uma família especial aqui e o que eu vou falar agora é para ela ai irmão meu filho já se viseou da igreja e está indo com o caminho que está angustiando o nosso coração e a gente não sabe mais o que fazer a gente já fez de tudo nós ensinamos no caminho de Deus nós oramos fizemos tudo com Ele demos tudo que Ele precisava colocamos em boa escola colocamos uma boa faculdade mas agora se viseou no caminho a gente não sabe mais o que fazer eu para Jesus há solução para Jesus nunca é tarde demais para o teu filho para a tua filha para Jesus nunca é tarde demais para nada porque Ele é o Senhor do impossível amém não pense que tudo acabou que não tem mais solução para você lembre-se Ele é o dono do tempo por isso nós estamos de massa amém quando Jesus chega ele é o dono do tempo 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 Marta começa a chorar porque você sabe que ele é vulnerável assim a pessoa está caladinha aí quando chega o outro amigo lá começa a chorar de novo né aí Marta começou a chorar Maria começou a chorar alguns judeus amigos começaram a chorar e sabe quem também chorou irmãos? Jesus chorou de novo sabe porque que Jesus chorou agora para mim jovem? porque Ele se importa com você amém diferente do que eu achei que Jesus não se importava e por isso não veio por isso não veio porque dava nada não irmãos Ele não veio porque na hora que Marta chamou para nos deixar a missão que era o tempo dele e não o nosso e para mostrar que Ele é o Deus do impossível e Ele não veio também porque a doença não era para a morte mas para a glória de Deus se você está enfrentando com a infernidade irmãos e essa doença não é para a morte é para a glória de Deus é para você dizer depois Jesus me criou o Deus do impossível me salvou e Jesus começa a chorar junto então se você acha que ninguém se importa contigo que ninguém te ama que os irmãos da igreja só tem panelinha e eles me seguem ninguém se importa comigo minha família me abandonou Jesus se importa com você não somente se importa como Ele chora junto com você quando você passa problema e Ele está ansioso para só se orar do teu problema mas você precisa colocar a tua vida na mão dEle você precisa dizer Senhor a minha vida está nas tuas mãos e toma de conta como é que você quer que Deus solucione os teus problemas se você está tentando fazer isso coloca na mão de Deus porque Ele é o Deus do impossível se alguém aqui não se sente importante a partir de hoje lembre-se você é a coisa mais preciosa para Jesus por isso o princípio do princípio diz e Jesus chorou Ele chora por nós irmãos Ele se importa por nós Jesus com magma nos olhos disse assim onde vocês o sepultaram a irmã do morto disse vem e desce e aquela multidão de pessoas agora estão caminhando em direção ao túmulo de Lázaro o homem que já estava em decomposição chegando diante do túmulo de Lázaro e eu fico imaginando a cena Marta e Maria do lado de Jesus com os olhos cheios de lágrimas os discípulos de um lado os judeus dos outros os vizinhos dos outros porque junta curioso de todo lado e a cidade tinha um monte de gente pensando o que ele vai fazer o Jesus chegou ali e o Jesus se todo mundo está falando sobre ele e um monte de pessoas lá para ver o que Jesus ia fazer e Jesus diante do túmulo de Lázaro o túmulo não tinha uma pedra que fechava a entrada do secúrulo e Jesus olha para aquele túmulo olha para as pessoas que estavam lá e disse para os homens e ele deu uma ordem qual foi a ordem irmão? qual foi a ordem meu irmão? tirar a pedra Jesus deu a ordem vamos lá e tirem a pedra e eu fiquei pensando quando eu estava estudando sobre isso para compor a música que eu plantei agora fiquei pensando assim se Jesus tem poder para ressuscitar o morto ele também não tem poder para remover a pedra sim ou não? claro que tem afinal remover a pedra é bem mais fácil do que ressuscitar o morto então eu te pergunto meu jovem o que que Jesus pediu para os homens removerem a pedra? por que que ele mesmo não fez isso? ele poderia ter olhado para aquela pedra e disse assim pedra sai do lugar que agora o milagre vai acontecer ou ele poderia não ter falado nada apenas olhado e a pedra misteriosamente sai do lugar ele poderia ou não irmãos? ele tem poder para isso sim ou não? então por que que ele pediu para os homens removerem a pedra se ele mesmo podia fazer? é isso mesmo porque remover a pedra é a parte humana do milagre porque remover a pedra não é Jesus que tem que fazer quem tem que remover a pedra irmãos sou eu quem tem que remover a pedra é você tem gente vivendo aqui na terra achando que Deus está lá no céu com uma vara mágica para resolver os problemas que ele tem que resolver para tomar as decisões que você tem que tomar queridos Jesus vai fazer com você o impossível o possível é com você sabe por que que ele não removeu a pedra? porque remover a pedra era possível para o homem o impossível que é com Deus tem gente querendo que Jesus faça tudo muitos de nós estamos querendo receber o milagre mas nós não queremos remover a água tem gente a gente desempregado reclamando pelo emprego mas está dormindo até meio dia não vai ter emprego assim irmãos você precisa fazer a sua parte tem gente querendo a salvação mas não quer remover a pedra não quer tomar a sua decisão a pedra não é Jesus que remove a pedra que remove é nós somos nós todos os milagres da Bíblia se você for analisar sempre houve participação humana nós estudamos alguns desses aqui eu posso te lembrar alguns milagres da Bíblia por exemplo a mulher que estava sofrendo uma hemorragia ela teve que ir tocar Jesus na mãe que nós estudamos aqui ele teve que ir lá no Rio Jordão e se lavar pastilana do milagre pastilão teve que ficar na mesa do caminho teve que clamar teve que jogar a capa fora teve que tomar a decisão teve que fazer tudo isso para o milagre acontecer pastilana para o milagre Jesus encontrou no cego olhou para o cego e disse assim queres não voltar para ver parece lógico perguntar para o cego se ele quer ver esse ano a gente poderia dizer claro que pergunta é essa mas Jesus pergunta porque tem gente irmão Ed que está na cegueira que está na escuridão e prefere continuar assim tem gente que está na miséria e prefere continuar assim eu lembro sempre da rita porque ficou marcada na minha vida eu fiz uma série de evangelismo durante 18 anos e todas as noites eu pregava e a tarde eu ia visitar as pessoas que estavam frequentando e eu detentei a rita que estava indo todas as noites e todas as tardes eu ia na casa da rita tirava as dúvidas estudava com ela a rita estava numa situação muito difícil o esposo tinha ido embora de casa com uma outra pessoa e tinha deixado a rita com quatro crianças das quatro duas ainda mamavam porque eram gêmeos a casa bem pequenininha de madeira extremamente carente um piso de madeira um colchão aliás o piso era de barro um colchão assim sem cama as alianças deitadas ali eu fiquei eu fiquei assim fiquei com misericórdia do que eu fui eu levei em casa com os irmãos da igreja onde eu estava passando a evangelista e falei que tem alguém ali que precisa de coisa e nós viabilizamos sexta-pás algumas coisas para melhorar a casa dela e levamos e tentamos ali de alguma forma amenizar o problema do som e eu continuei estudando a bíblia com ela no final das dezoito de noite eu saí visitando as pessoas que estavam tomando a decisão preenchendo as cifras e eu cheguei na casa da Rita eu disse assim Rita você estudou a bíblia você tem alguma dúvida? não não tenho nenhuma dúvida há algo mais alguma pergunta que você queira fazer que eu possa te esclarecer? ela falou eu entendi tudo eu falei então agora é o momento de você tomar a sua missão Jesus está te convidando para fazer o casamento com Deus Jesus quer me dar a tua história Jesus quer salvar você e quer salvar a tua família também e amanhã é a noite do batismo e você tem a oportunidade de cerrar a vida com Deus através do batismo você aceita Jesus como meu salvador sabe o que ela diz? não agora eu falei mas o que que falta? você não entendeu? não não falta nada mas eu não quero agora e eu comecei a mostrar vários reciclos da bíblia para tentar quebrar essa objeção porque eu sei que o momento da decisão não é tão fácil e tudo que eu falei não mata a dor ela falou não eu não quero quem sabe para a próxima vez se tem alguém aqui que está pensando em deixar a decisão para a próxima vez cuidado eu conheço muita gente que deixou para a próxima vez e a próxima vez nunca chegou porque quando alguém está pensando em tomar a decisão de caminhar ao lado de Jesus Satanás faz tudo para tirar essa decisão do coração para a pessoa procrastinar para a pessoa deixada depois adiar deixar para a próxima vez Satanás ganha tempo para agir e fazer com que a pessoa desiste ela falou não, não quero eu olhei para a Rita sabe tem vontade de eu dizer assim miserável pior do que está não fica miserável rompendo sete votos diz que nós somos miseráveis em Deus miserável é o homem que sou olha a tua situação olha como você está você não tem nem o alimento praticamente para comer olha as tuas crianças olha como você está você só tem a ganhar aceitando Jesus mesmo assim ela não quis por isso que Jesus pergunta você quer você assim porque Jesus ele não é um intruso Satanás que veio para matar roubar e perseguir e sem pedir perdição mas Jesus ele diz assim ele se instou a porta e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta eu entro você acha que o fato de Jesus estar batendo na porta é uma coisa boa ou ruim? parece ser uma coisa boa não é? mas existe uma dor e uma dor o ladrinho é que se Jesus está batendo na tua porta é porque ele ainda está do lado dele do lado de fora porque só bate na porta irmão quem está do lado mas o lado bom é que ele ainda está batendo na porta e que só depende de você abrir a porta do teu coração para deixar a boca e quando aquele ser respondeu sim senhor eu quero voltar a ver com Jesus ok então agora eu posso achar percebe que Jesus só age quando você permite aliás no processo de salvação a única coisa que nós podemos fazer é acertar o resto é tudo com Jesus amém e o sério disse eu quero Jesus poderia ter colocado a mão ali em cima é feito ali uma oração e rapidamente poderia ter restaurado a visão que ele tem poder ele não fez ele cuspiu no chão fez louco com saliva em baixo colocou no rolo para o cerco e disse vai lá no tanque e te lava que tu vai voltar a ver eu fiquei imaginando um cerco indo em direção ao tanque para se lavar e ele chegou no tanque e se lavou e foi curado amém ir até o tanque de circo é a parte humana do milagre mas sabe o que está acontecendo com nós é que nós queremos receber o milagre nós queremos receber a bênção mas nós não queremos ir até o tanque nós não queremos remover a pedra nós não queremos fazer a nossa baixa será que tem alguém aqui nessa noite que já recebeu bênção de Deus porque não quis remover a pedra eu tenho uma notícia boa para falar para você se você remover a pedra que está no teu coração o Deus do impossível irmãos vai se erguer para você amém e ele vai fazer o milagre acontecer amém eu não sei o que você acha impossível para você aquele trabalho que está impedindo você de tomar decisão porque você tem que trabalhar no sábado e por isso você ainda não decidiu o perpatismo embora já conheça a verdade o Deus do impossível pode abrir outra porta para você amém se você tirar a pedra não importa se é grande ou pequeno o milagre que você tem Deus do poder do prazer amém ah irmão a minha fé já morreu eu estou na igreja mas eu não sinto mais prazer remover essa pedra que Deus ressuscita a tua fé amém ah irmão não sinto mais prazer estudar a Bíblia eu quase não tinha um tempo para orar o Deus do impossível se você remover a pedra ele pode restaurar ressuscitar tua comunhão com ele ah o meu apoio a esse triombo Deus pode ressuscitar esse amor não importa qual é o teu problema Deus pode resolver com a luz você precisa dar um monte de passo tirar a pedra se você tirar a pedra o papai do céu vai fazer a penaca amém finalmente as pessoas foram lá e tiraram a pedra e Jesus disse Lázaro vem para fora e ressuscitou aquele que estava morto quatro dias amém amém creia na ressurreição creia que Deus pode fazer qualquer coisa para você acredite na ressurreição acredite que ele pode mudar a tua história tudo o que você precisa fazer é remover a pedra essa pedra pode significar a arrogância que está no nosso coração quem sabe essa pedra pode ser traduzida hoje pelo egoísmo pela autossuficiência ou quem sabe pela falta de comunhão com Deus eu não sei qual é a pedra que está no teu coração impedindo você de receber o milagre mas tudo o que você precisa fazer hoje é remover a pedra amém eu queria agora fazer um apelo ao teu coração Jesus está convidando você para remover a pedra Jesus está te chamando para que você tire a pedra do teu coração para ele fazer o maior milagre na tua vida qual é a pedra que está impedindo você de ter uma vida plena com Deus eu gostaria de convidar você para alguém aqui lá tem alguém aqui que precisa remover alguma pedra fique em pé do ar e venha aqui voltar o Senhor para a gente remover a pedra fique em pé onde você está e venha aqui na frente para nós andarmos juntos isso se você tiver alguma pedra que precisa se você está esperando o milagre acontecer na tua vida irmão aquele milagre que você tanto quer hoje eu convido de você remover a pedra com Deus e que você me imagina vamos ficar juntos bastante bem está se levantando em frente qual é a pedra que está nesse coração qual é a pedra que tem impedido você de receber a bênção de Deus os milagres do Senhor levanta onde você está e venha aqui para o altar amanhã amanhã vamos ter uma linda festa da desmata amém pessoas vão estar se entregando a Deus aqui amanhã se porventura eu tenha alguma pessoa aqui se porventura eu tenho alguma pessoa que vai se batizar amanhã que está aqui presente em nosso meio eu queria convidar também para mim e se tem alguém aqui está reunindo dizendo ah Senhor eu não tenho força para tomar a decisão removo a pedra agora e o Deus do impossível vai fazer o milagre eu queria te convidar para vir aqui orar comigo nessa noite faça como essas pessoas que levantaram e vieram Deus está vendo essa atitude de você levantar e vir no altar do Senhor para dizer eu quero que eu venha a pedra ei jovem nenhuma pedra que está impedindo você de tomar uma lição vem aqui à frente que nós vamos orar juntos aqui lá e a conversa na tua vida nossos amigos que estamos visitando hoje levantes de onde você está também vem aqui na frente vamos orar juntos vamos remover a pedra do nosso coração juntos porque eu sei que você quer receber um milagre foi preparado uma música muito especial para você o Dio Lovato trouxe uma música especial para cantar e essa música vai tocar mais ainda no nosso coração enquanto eles estiverem cantando se mais alguém quiser vir aqui à frente pode por nós orarmos porque o meu desejo é que as pedras sejam removidas nessa noite enquanto eles estiverem cantando você possa pegar essa pedra que está no teu coração que só você sabe qual é que você possa remover essa pedra para que Deus seja o milagre que você está esperando em você escute essa música aproveite para abrir o teu coração para Deus aproveite para aclamar a Ele o milagre da ressurreição espiritual e aí o o o o